Beleza galera, boa noite Aqui já são... É, boa noite eu não sei né 17h35 já tá escuro Hoje segunda-feira Dia 21 de novembro 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Gente eu vi um vídeo esse dia No Facebook E gostei, achei legal Brincando, da pessoa brincando Com o Google Tradutor na língua E eu resolvi fazer um aqui Pra nós testar O francês, vê se tá bom Mas lembrando uma coisa Que isso aqui é uma brincadeira Porque o Google Tradutor Ele é muito, muito versátil Ele não tem uma É, uma perfeição Às vezes você fala alguma coisa Ele entende outra Às vezes a gente fala com Uma sonância diferente Ele entende outras palavras Então é muito complexo E outra coisa, às vezes a gente também fala errado Que eu tô estudando francês Há pouco tempo Não tem algumas coisas Assonância boa Então os professores de francês De plantão Né De plantão Me perdoa se estiver Falando alguma coisa errada aí Que, claro, que a gente fala né Mas vamos falar meio tipo índio Aqui pra ver se dá pra entender E vamos ver como que reage O Google Tradutor, né É Vou inventar algumas frases Que eu não tenho nada E vou falar em francês Vamos ver se ele entende Vamos ver Deixa eu ver aqui Vamos testar meu francês Com umas frases aqui Bonjour Como ça va? Olá Como vai você? Bien Et toi? Bem Como você está? Como você se chama? Qual o seu nome? Eu me chamo Peter Meu nome é Peter Você é a madame Martin? E você é a senhora Martin? D'accord Eu gostaria de uma cerveja Eu gostaria de uma cerveja Eu gostaria de uma garrafa de água Merci beaucoup Bon journée Bon weekend Merci Agora terminou Agora terminou tudo Merci beaucoup Bon journée Bon weekend Muito obrigado Bom dia E bom fim de semana Tu vai Vilaor? Tu vai Lilaor? Eu vou Eu já falei errado aqui Vamos ver se ela vai entender Tu la via laor? A vida antes da morte Não foi isso não Tu? Não Agora é eu que estou danando aqui O que você fez? Bonjour Como está levo? Olá Como vai você? Que l'heure é-til? Que l'heure é-til S'il vous plaît? Que horas são por favor? Dezenove horas e trinta minutos Dezenove horas e trinta minutos Merci beaucoup mon ami Ça va? Muito obrigado Meu amigo vai Ça va bien? Ele vai bem Eu não sei o que eu falo Deixa eu perguntar uma coisa Boa noite Como está o meu amigo? Boa noite Como você está meu amigo? Ça va bem E você? Ele vai bem E você? Olha lá já errou Três bem Muito obrigado Muito obrigado Deixa eu ver se eu falo outra coisa É Exibirei uma boteira de luz S'il vous plaît Eu gostaria de uma garrafa de água Por favor Je suis chauffeur du palu Je cherche un travail Eu sou motorista du panel Tentei un travail Não deu certo Olha lá Bonjour mon ami Je suis chauffeur du palu Não falou Travou 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 Ela já falou certo É que ele inverte Quando você fala português Ela entende português E fala dos dois Vamos lá Vamos tentar de novo Eu sou chauffeur du palu Eu sou motorista de caminhão Eu estou procurando um emprego Eu souANDRO Um trabalho Eu estou trabalhando Como você se chama? Como você se chama? Qual o seu nome? Eu me chamo Peter Meu nome é Peter Porque se eu falar Jair Ela fala Jean Eu já tentei isso Não deu Olá, eu quero um sanduíche de presunto e queijo Bobagem, né? Deixa eu ver se eu falo alguma outra coisa Eu gostaria de uma cerveja, por favor Eu gostaria de uma cerveja, por favor Eu gostaria de carne de porco Esse U.S. não tinha Deixa eu ver aqui Eu gostaria de comer um pule Eu comia uma galinha Eu gostaria de uma cerveja, por favor Eu gostaria de uma garrafa de vinho Eu gostaria de uma garrafa de vinho branco, por favor É que raclete é coisa de raspar, sabe? Essa palavra vem de raspar Então, aqui é um prato conhecido Chama-se raclete Daí, como ele reconhece como rodo Raclete é rodo Raspa, raspa É o queijo raspado Da raclete S'il vous plaît Eu gostaria de uma cerveja Um verre de vinho branco, por favor Um verre de vinho branco, por favor Um verre de vinho branco, por favor Boa noite, monsieur Boa noite, monsieur Boa noite, senhor J'aimerais um boteio de vin rouge, s'il vous plaît Eu gostaria de uma garrafa de vinho tinto, por favor J'aimerais um foromage gruyère Eu gostaria de queijo gruyère Como você está? Muito bem, obrigado. E você? Eu sou estudante do francês. Eu sou estudante do francês. Desculpa, eu não falo francês. Eu falo português, italiano, espanhol, ok? Desculpa, eu não falo francês falo espanhol acordo português italiano. Desculpa, eu não falo francês. Eu falo português, por favor. Desculpa, eu não falo francês falo português por favor. O que eu posso falar, gente? Dá uma ideia. O que eu digo? Eu amo o chão. Eu amo a sua. Não. Eu amo o meu chão. Eu amo o meu cão. Deixa eu ver o que eu posso falar. Eu gostaria de uma xícara de café, por favor. Valeu, galera. Valeu. Só para zoar, meu. Valeu, um abraço.